Música 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 Amém. 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 Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 20, aliás, 12, 14, 12. Amém. Amém. Amém! todos presentes estima-lhes quem achou, dão glória quem achou espero o pastor Marcos espero para que todos possam participar pode deixar entrar pode deixar entrar pode deixar entrar Marcos 14, versículo 12 e no primeiro dia na festa dos Pães Páscoa quando sacrificavam a Páscoa disseram-lhe aos discípulos aonde queres que vamos fazer os preparativos para cober a Páscoa e que todos os seus Espíritos e que a gente tem que ir à estrada e o homem que é o plano do altar você encontrará-se sem ele e onde quer que entrar, dizer ao Senhor na casa, o mestre diz onde está o aposento e que lhe comer a Páscoa com os meus discípulos e que eles os prepararam e prepararam a Páscoa e saindo seus discípulos foram as tarde e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa e prepararam a Páscoa e prepararam a Páscoa disse Jesus em verdade vos dir que ouvi vós e comigo vou-lhe a lhe praia e que eles os prepararam e que vocês e atendem a Páscoa e o povo 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 e a Páscoa mas ele respondendo disse-lhes é um custoso que mete comigo a mão no prato aleluia e comendo a eles tomou Jesus abençoando ou matiu e Deus disse Tomai com ele a minha cabeça ele disse ele. Isto é o meu sangue o sangue do Novo Testamento que por muitos é decadado e tendo tentado o maílio o saíram para o monte das Oliveiras até ir a mais mãos sempre se pode deixar as mãos livres por alguns segundos o Senhor Jesus reúne seus discípulos para o palpato e depois de tudo isso o que aconteceu? Jesus vai para o Gézmã Jesus nega isso, aleluia Jesus perante o médio aleluia, Pedro nega Jesus Jesus perante Pilatos e veio na crucificação e para o Cristo que está acontecendo aqui nessa noite o nosso Deus não comprou o seu feio para o Estado de Cristo olha para o nosso olha para o seu lado se você puder, olha para a galera está vendo o calor o que está acontecendo nesse dia está vendo o calor o inferno não foi feito na vida o inferno não foi feito na vida peça a misericórdia para o Senhor para que Deus tenha misericórdia porque o amor Ele já mostrou para nós Ele disse o filho maior do arrega a cruz nós já conversamos a Ele como o nosso Salvador e agora a cruz tem que nessa jornada vencendo a proficiência da carne dessa terra estamos aqui com o perigo mas a tempo focado a profeta não vai soar e o Senhor Ele morreu mas a Bíblia também quis ter nessa leitora para o terceiro dia Ele ressuscitou Ele apareceu a Valena ela foi avisar não acreditaram falou para os discípulos que eu me deram hoje não acreditaram Ele apareceu para nós e falou eu vivo eu resisti e agora eu vou preparar eu vou preparar eu vou preparar para buscar o que é meu se você se ajuda eu nunca salva ele vai lutar para o Senhor para o Senhor vamos levar ele vai voltar cuidado o inferno foi feito para você Deus o inferno longe de mim longe de mim eu não quero saber o inferno eu quero saber que o dia eu vou ter o direito de reinar coelho para com você abraça o Senhor para o Senhor e fala é só olhar para as pessoas 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 para ele autor e conservador da sua da minha da nossa fé as duas são grandes os problemas são grandes a dificuldade aparece mas Deus é maior para fazer uma resposta para a sua para a minha e para a nossa vida e tal a da sua e tal que tem eu não tenho o inferno e Tal so a própria segunda e a se você que não role a nova A americana em fora Obrigado.